É só a felicidade, é meu povo. Tá começando, nós estamos. Chora no frio, Guilherme, chora no frio. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, vocês são homens, né? É o quê? Ah, vocês são homens, né? Eu fui tá carregando mala. Não, não. Não, não, não. Não, não. 5 metros south, sim. Obrigado. Música 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 Eu estou muito feliz, estou muito feliz, estou muito feliz, em New York City. Bem-vindo à New York City, pessoal! Oh meu Deus! Que bonito! E você, Fê, está com frio? Eu não estou com frio. Amor, eu sou uma pessoa gringa, né? Sou uma pessoa que não sente muito frio. Fernanda é uma pessoa morada em Nova York há 12 anos, não, por 12 anos. Isso a gente está falando de... Valeu! Hã? Tudo bom? Não, estou contando aqui porque eu fui parada, gente. Eles me selecionaram... Os dois, gente, mostra aqui. Os dois foram barrados. Eles falaram que eu tenho cara de muambeira... Calma, você vai esperar de você voltar para o Brasil. Quero ver se eu vou ser barrado no Brasil. Amor, o que você acha melhor? Ser parada no Brasil ou parada em Nova York? Em nenhum lugar. Eu prefiro no Brasil, que eu já consigo desenvolver. E agora aqui eu já estava... O Gui ficou nervoso por mim. Foi maravilhoso. Eu mandava mensagem ao Fernanda, está tudo bem por aí? Está tudo bem por aí? Ah, na verdade eles queriam conversar comigo. Eles acharam que a minha jaqueta era muito cool. E eu peguei uma menina que é maravilhosa. Eu quase chamei ela para fazer a viagem com a gente aqui. Ela me fez duas perguntinhas assim... Três, na verdade. A primeira... A primeira ele não respondeu. A primeira eu não respondi porque eu não entendi. Eu dei um sorriso para ela e fiz... Ok? Com seu chá, Amina. Aí a outra ele falou assim... How many days stay here? Aí ele diz 7 days. Apareceu a Samara. Os chamados. E aí O que é isso? 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 O que é isso?